Bom dia, pessoal. Vamos para mais um resumo da ópera nesta manhã de 22 de novembro de 2023. Olha só, os mercados asiáticos operam mistos, mornos lá, um pouco animado, talvez por conta da ata do FED, da ata do FONC, ter mostrado que a curva de juros realmente pode ter chegado no fim dos Estados Unidos. O futuro dos Estados Unidos, por esse motivo, pela ata do FONC, também se anima. Será que está no fim mesmo a curva de juros? Parece que sim. E uma outra informação bacana que animou os mercados lá nos Estados Unidos foi o estado da EVIDIA, a fabricante de chip de inteligência artificial que superou as expectativas. Há um tempo atrás, não sei se vocês estão lembrados, Washington estava restringindo as exportações desse tipo de chip para a China, para não deixar a China tão capacitada. Mas, mesmo assim, os resultados vieram acima da expectativa, tá bom? O petróleo opera em baixa por conta da trégua de Israel com o grupo Hamas. Isso deve dar uma melhorada no clima da guerra lá. Vamos ver se é um começo de uma negociação e se animou e o petróleo caiu, tá bom? Bom, o minério de ferro na China subindo pela terceira sessão consecutiva. Apoio ao setor imobiliário da China faz com que o rali do minério não pare e a Vale está indo junto, tá? Uma outra informação bacana, gente. A Bolsa da Argentina, depois que o milho ganhou as eleições, subiu 20% na abertura, né? Até após as eleições e após o feriado na Argentina. Vamos ver se isso sustenta, né, beleza? Vamos ver. Campos Neto, por aqui, disse que tem espaço para as duas próximas reuniões, do Banco Central, lá para a definição da Selic, para duas quedas de meio ponto percentual em cada uma delas. E o mercado também se anima. Hoje a Bolsa deve ir para cima por aqui por conta desse panorama, tá bom? Bom, vamos às Bolsas aqui. Aqui, ó, no Japão subiu 0,24, Hang Seng subindo 0,18, o Xangai caiu um pouquinho, 0,79% de queda. Índices futuros, o S500 0,21 de alta e o S30 0,19 de alta e o STEC 6 0,26 puxado pela NVIDIA. E o estoque na Europa subindo 0,48%. A Europa animada pela trégua entre Hamas e Israel e a Europa sente mais isso. O bairro de petróleo caindo 0,12% do WTI e o Brent caindo 0,13%. Neto de ferro subindo 1,53%, galera. Olha aí, vai puxar a Vale. No calendário econômico, hoje tem 10h30 da manhã, tem pedidos iniciais para o seguro-desemprego. E meio dia e meia tem estoque de petróleo bruto, tá bom? Eu sou o Marcelo Campos, foi o resumo da ópera. Balança, Mercado. Vem operar com a gente 9h da manhã. Estamos prosperando juntos. Bacana? Vai agregar muito operacional. Valeu, galera. Um grande abraço e até amanhã.